Pessoal, esse aqui é um lançamento, aqui a nova Bosch Smart 1000, com caixa de papelão. É uma exclusividade aí, ela vem mais barata, só que ela vem sem acessórios, mas é a líder de venda, a ferramenta, a bateria da Bosch mais vendida do Brasil. O código dela, bivolt o carregador, ela vem com o carregador, mas não vem com os bits. Tá aí, nova versão, caixa de papelão, tá? Então tá aí a voltagem dela, as características, 12 volts, 12 volts, olha aí. Tá? É, vamos ganhar uma... Essa aqui é um lançamento, ó. É a Smart 1000 com caixa de papelão. Aí ela vai vindo, aqui, com confiabilidade, com potência. Aí. Uma Uma Smart 1000, caixa de papelão.